Com Jesus Cristo sou abençoado Ele me mostrou malandros, malandriado O inimigo meu faz festa A cada desistência que acontece na face da terra O inimigo meu muito malvado Ele me mostrou malandros, malandriado O inimigo meu faz até festa A cada desistência que acontece na face da terra Vários fatos aqui invadou Desmembrando ativou, que está desamparado Problemático que surgiu Nós veio do lado e a nossa voz tomou o Brasil Obrigado amigo, sempre por gostar de mim Estamos no começo, essa jornada não tem fim Te amo ou dança, te amelodiar Todo dia a poesia que motiva minha alegria A derrota te motiva pra vitória Assim tô levando a vida, descrevendo a minha história O pior inimigo eu sei que é aquele falso amigo Vem comigo no refrão que nós tá pesado e agressivo Tô focado e frisado na inteligência Acho que nem experiência o resto eu sei que é consequência Jesus Cristo sou abençoado Ele me mostrou malandros, malandriado O inimigo meu faz até festa A cada desistência que acontece na face da terra O inimigo meu malvado Mas me mostrou malandros, malandriado O inimigo meu faz até festa A cada desistência que acontece na face da terra Na face da terra Que acontece na face da terra Vai segurando Vários fatos aqui invadou Desmembrando ativou Que está desamparado Problemático que surgiu Nós veio do lado e a nossa voz tomou o Brasil Obrigado amigo sempre por gostar de mim Estamos no começo, essa jornada não tem fim Te amo ou dança, te melodia Todo dia a poesia que motiva minha alegria A derrota te motiva pra vitória Assim tô levando a vida, descrevendo a minha história O pior inimigo eu sei que é aquele falso amigo Vem comigo no refrão que nós tá pesado e agressivo Tô focado e pisado na inteligência Acho que nem experiência o resto eu sei que é consequência Jesus Cristo sou abençoado Ele me mostrou malandros, malandriado O inimigo meu faz até festa A cada desistência que acontece na face da terra O inimigo meu malvado Mas me mostrou malandros, malandriado O inimigo meu faz até festa A cada desistência que acontece na face da terra Na face da terra Que acontece na face da terra Vai segurando E na Detona Punk são vários lançamentos Murilo Azevedo, mais chave do momento Vazou na internet, explosão no canal Murilo Azevedo, efeito colateral Colateral, colateral Colateral, tal, tal, tal